Tropa de Jesus Tropa de Jesus És o senhor dos exércitos, nunca perdeu uma guerra Nome sobre todo nome, tanto no céu, tanto na terra Reina sobre as trevas, ele é a própria luz O brabo tem nome, seu nome é Jesus Hoje eu sou da tropa, do filho do homem Hoje eu sou da tropa, do filho do homem Te apresento Jesus Cristo O brabo tem nome, te apresento Jesus Cristo O brabo tem nome Hoje eu sou da tropa, do filho do homem Hoje eu sou da tropa, do filho do homem Te apresento Jesus Cristo O brabo tem nome Te apresento Jesus Cristo O brabo tem nome 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 És o senhor dos exércitos Nunca perdi uma guerra Nome sobre todo nome Tanto no céu, tanto na terra Reina sobre as trevas Ele é a própria luz O brabo tem nome Seu nome é Jesus Hoje eu sou da tropa Do filho do homem Hoje eu sou da tropa Do filho do homem Te apresento Jesus Cristo O brabo tem nome Te apresento Jesus Cristo O brabo tem nome Hoje eu sou da tropa Do filho do homem Hoje eu sou da tropa Do filho do homem Te apresento Jesus Cristo O brabo tem nome Te apresento Jesus Cristo O bravo tem bom O bravo tem bom O bravo tem bom O bravo tem bom Tropa de Jesus